Nesta eleição, é preciso estar muito atento. É hora de afirmar que as conquistas que levamos muito tempo para conseguir não vão ser postas de lado. Votar em Tarso para o governador é a garantia de que projetos como o RS Mais Igual, o Minha Casa Minha Vida e o Proratec, vão ser ampliados para melhorar ainda mais a vida dos gaúchos. Vote 13. Vote Tarso. Compartilhe crescimento. Compartilhe igualdade. Tarso Governador. Tarso Governador.